Gente, muito bom dia, bom dia a todos que estão ligadinhos no TVC agora. Gente, eu tô em choque. Vindo aqui para os estúdios da TVC, eu reparei nos preços dos combustíveis e fiquei muito assustada. O litro da gasolina, por exemplo, está próximo dos R$ 7,00. Muito caro, não é mesmo? Se você, assim como eu, também está preocupado com essa alta do combustível, tem uma dica incrível. Garanta a sua motocicleta na Honda Moto3 e economize muito. Além de serem mais compactas, facilitando o vai e vem do dia a dia, as motos são parceiras do seu bolso, gente. Só para você ter ideia, tem um modelo que faz até 45 km com apenas 1 litro. Parece brincadeira, né? Mas é a mais pura verdade. E o mais incrível de tudo isso é que você pode conquistar a sua Honda Zero Kilômetro de várias maneiras, de várias formas. Adquirindo uma cota de consórcio, realizando financiamento ou até mesmo pagando através do cartão de crédito. E verdade seja dita, né, gente? Independentemente da forma que você escolher, estará dando um fôlego enorme para o seu bolso. Portanto, chega de sofrer com combustível caro, coloque uma Honda Zero Kilômetro na sua garagem. Rúdio. Valeu, Mari. Está aí dado o recado, então, viu, minha gente? Não perde tempo e corre. Corre e ando caminhando, tá? Se você for de algum tipo de veículo, respeitando os limites de velocidade. Beleza? Beleza.